Fala minha gente, beleza pura? Esse é Cílios Skylines, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura na nossa querida cidade de Sete Rios, eu queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos, a cidade está ficando esquema, várias dicas legais, sugestões de nomes para a gente continuar a crescer a nossa bonita, nossa belíssima cidade. Muito bem, vamos dar um rolezinho, cada vez piora o trânsito aqui, agora a gente já pode dizer que a gente tem engarrafamentos, né? Engarrafamentos aqui, bom, vamos tentar investir mais em transporte para que a gente melhore isso, nós temos engarrafamentos. Bom, nice, beautiful, vamos trabalhar, nós temos muita coisa para esse episódio programada, em primeiro lugar vamos colocar nome, o nome do distrito, por exemplo, um dos nossos inscritos sugeriu colinas, por que não? Colinas, colinas, ok, beautiful, tá aí, vamos chamar esse bairro de colinas, o bairro a gente pode estender ele mais para cá, vai ser um bairro grande, hein? Vamos fazer um bairro grande agora dessa vez, colinas, tá bem grandão, a estação também, essa estação aqui poderia receber turista também, já que aqui o bairro é turístico, né? Permitir treinos interurbanos, que vão vir com turistas, vai facilitar muito a vida dos turistas, né? Então vamos fazer isso, perfeito, nice, outra coisa que a gente tinha que fazer era o parque, vamos criar a zona do parque, já que a gente está interessado em fazer um parque por aqui, vamos pintar aqui assim, a gente tem um nome já para ele, vai ser parque do Araripe, então temos algumas sugestões, já de cara, parque do Araripe, vamos ver, o coqueiro bate muito rápido, né? 100% a mil por hora, eu sou bem lento nessa tarefa, bom, vamos botar aonde o portão de entrada do nosso parque, nessa rua aqui, tem ponto de ônibus aqui, tá tudo meio que indicando que a gente vai colocar aqui, né? A gente pode botar outro portão aqui, a gente pode botar um portão aqui, por questões de, se bem que aqui está na ladeira, né? Na ladeira eu não gostaria muito, aqui está bem retinho, acho que aqui vai ser o portão, embora não tenha ponto de ônibus aqui, a gente vai colocar no futuro, bom, vamos lá, a gente tem muita coisa para fazer nesse episódio, muita coisa programada, temos construções novas, europeias, prefeitura, loja de departamento, né? Cinema, vamos colocar, vamos colocar, fantástico isso aqui, cinema nessa área aqui seria bem legal, né? Mas, bom, vamos com calma, aqui era para a gente fazer o nosso parque, a gente vai fazer um parque municipal, talvez, nesse parque do Araripe, a gente poderia fazer um parque de diversão, não seria o caso, está perto do outro ali, poderíamos fazer um zoológico, poderia ser um zoológico, mas eu acho que a área está um pouquinho pequena, não sei que a gente fizesse toda essa área aqui, abrimos o turismo para cá também, então, o bicho está pegando no bairro, né? A gente vai melhorar já já, bom, a gente já decidiu onde vai ser o portão, vamos fazer um parque municipal, nós já temos vários mesmo, portão principal, aqui, está fantástico, mas vai ser aqui mesmo, meio torto, né? uma área que eu não ficaria torto, torto, seria aqui, tanto faz, tanto faz, vou tirar essa marcação, desculpem, então vou fazer uma volta simples, frustrão, né? Ele vai cortando os segmentos, bom, tudo bem, tem problema não, aqui ele não cortou, aqui ele não cortou, aqui ele cortou, vou fazer o seguinte, desculpem, desculpem, estou quase no mesmo, tudo bem, é, aqui não vai ter fim, essa brincadeira, então, não vou deixar assim, de boa, Não tem problema Nenhum A gente poderia fazer um portão lateral aqui também Portão lateral Destruiu a árvore Mais ou menos assim Nosso parquinho Tá diferente né Legal, gostei Sempre tem uma praça Praça Cafeteria E banheiros Banheiros Aqui assim Seria legal um laguinho aqui Mas por enquanto o jogo não tem isso ainda Seria muito legal Vou botar algumas atrações Pra gente valorizar o nosso parque Perfeito Parque do Araripe Já está Funcionando Falta só a gente fazer o circuito Mas eu nem vou fazer isso hoje É importante o circuito né É importante Mas toma muito tempo Se a gente tiver tempo a gente volta aqui e faz o circuito Vou fazer ele em off Nós temos planos Um pouco audaciosos para o episódio de hoje Já fizemos o parque Já temos uma noção do que a gente quer A gente vai botar os detalhes Mais pra frente Certo Vamos pra cá Pra essa região Que eu já estava até meio que preparando Pra que a gente Construa do lado de cá Né Preparei Mas não preparei muito Falta preparar Temos vários edifícios especiais Isso é muito bom Isso aí é muito fantástico Nós temos várias possibilidades de construção Tentar ganhar um pouquinho de espaço aqui Mas não vai ser muito Fazer com que os navios passem aqui né Perfeito Olha aí Balsa Caminho Vamos trazer um caminho pra cá pra dentro Vai quebrar a linha elétrica Mas não tem problema Aqui nós temos uma Um negócio de tsunami aqui Que não tem nada a ver Um detector de tsunamis Vamos tirá-lo E a gente completa A nossa linha de transporte Maravilhosamente bem Vindo pra cá No futuro a gente pode expandir pra cá A intenção é de repente Colocar uma estação por aqui A gente vai ver O importante é que a gente fez a costa E já preparou A nossa Expansão Talvez com árvores aqui Vamos tentar aqui Vamos tentar aqui assim Vai ficar muito estranho Acho que não Tá de boa Agora o negócio é o seguinte Pausa 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 pelo amor de Deus Foi essa linha aqui que deu problema Perfeito A cidade quase faliu A cidade quase toda faliu A cidade quase toda faliu Aqui nós temos imposto Aqui também Imposto Tá Aqui tem banimento para prédio alto Eu botei isso mas eu já estou arrependido Vamos tirar essa política também Vamos deixar os prédios altos acontecerem aqui Um pouquinho mais Eu planejei um pouquinho aqui Troquei os impostos Todas essas aqui estão em impostos altos já Para as casas E com casas modernas Bom Vamos planejar essa nova Essa nova região Aqui nós temos uma avenida boa Que daria uma bela ponte Mais ou menos assim Não tem muito problema não Meio irregular Tá de boa Tá de nice Agora vamos fazer as pontes Fazer ponte com ciclovia Ponte com ciclovia Já preparada Para a situação Aqui eu vou querer marcação Um Dois Três Vem para cá Atravessa o rio Se conseguir né Consegue Abaixa um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Ficaria uma ponte assim Tá tão feia não Olha aí Olha aí Perfeito Aqui eu vou botar a rua normal 90 graus Aqui a gente poderia fazer Até duas pontes Uma de ida e uma de volta Como o nosso inscrito sugeriu Eu troquei o estilo para estilo europeu Perfeito Daqui a pouco Daqui a pouco a gente vai ver por que Aqui embaixo não era para fazer isso Só que a gente vai mudar o sentido já já Essa aqui pode voltar Perfeito Então a gente está programando bem o nosso quarteirão Nova construção A gente vai ver isso depois Meu amigo A gente está meio ocupado Agora na construção Do nosso Nosso novo Nosso novo esquema aqui Bom O esquema é o seguinte Nós estamos numa ilha Nós estamos numa ilha Isso aqui é uma ilha Bom vamos transferir Todo esse esgoto Vou até aqui dar pausa Desculpem Todo esse esgoto Essas Essas estruturas aqui A gente vai destruir Ok Essas aqui a gente vai mover Para cá Não vai resolver muita coisa não Mas Bom vamos mover para cá É temporário Desculpe Está difícil Oita Desculpe mesmo Vou botar uma para cá Vamos chamar outra para cá Nem trouxe uma bebida hoje aqui Para Me aliviar a garganta Seca a garganta Fica nesse drama Mas está nice Está nice Era A vontade de gravar Bom Bom Ok Vamos botar mais uma Para a gente ficar tranquilo Eu acho Será que a gente já pode É legal Ah a gente já pode Essa aqui Essas aqui Essas aqui poluem Nós temos agora A mais A mais nova Que não polui nada Está logo Quatro delas Ótimo 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 O que aconteceu? Eu estava perseguindo Eu estava perseguindo Um monumento Para a gente colocar Na nossa cidade Mais um Mais um Temos vários outros Vamos colocar Esse aqui Inclusive Esses dois aqui Vão para essa ilha A prefeitura E a loja E a loja de departamentos Vão vir para essa ilha Ok Essa é a nossa nova ilha Tem novas construções Para tudo que é lado Temos o hipermercado também Ele vai ficar em outro lugar Bom A construção Especial O monumento É Deixa eu encontrar Está aqui A rua do velho mercado Que é no estilo Bem europeu A rua do velho mercado É uma rua atmosférica Com pequenas lojas E botiques adicionais Que aumenta A renda De impostos Das zonas comerciais Próximas em 5% Perfeito Então ela tem uma função Ela aumenta Os impostos Das zonas comerciais Ao redor Espaço usado Ao lado da estrada Nós temos uma estrada aqui Aqui Ok 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 Aqui dá para colocar Acho que vou colocá-la por aqui Assim Mais ou menos Vamos resolver isso aqui De uma vez Fazer um negócio bom Dessa vez A gente faz alguns negócios bons Mas dessa vez A gente vai fazer isso Super bom Aqui pode até ficar Tentar seguir essa curva Aqui Tentar seguir essa curva aqui Difícil Tá bom Ok Trazer o máximo para cá Agora a gente está com um espaço Legal A gente pode planejar Melhor né Acho que vou botar ela aqui Agora no topo Do monte A rua do velho mercado Vai ficar aqui Assim Vamos lá Vamos ver o que deu Ficou alto Para caramba Será que isso é legal? Será que isso é bom Ou será que isso é ruim? Eu já não gostei Dessa altura aqui Vamos ver o que a gente pode fazer De repente vai ficar charmoso A gente passar uma rua Aqui embaixo Né? É Vai ficar charmoso De repente vai ficar charmoso Uma rua aqui embaixo Tomara que a gente possa passar Vamos passar uma passarela aqui Né? Isso aí já está Mais do que certo Um, dois, três Aqui era essa marcação Ela não fica aqui Né? Mas tudo bem Aqui ele é assim Ficou um pouquinho estranho Ficou um pouquinho estranho Ficou um pouquinho só estranho Poderia baixar um pouquinho Tentar mais uma vez Aqui seria o ideal Eu acho Aqui é o ideal Né? Aqui já fica alto Se a gente ir andar lá pra cá Vamos testar assim Aqui tá bom Essa parte aqui tá boa Se não a gente vai ficar o dia inteiro Ali O problema dessa rua é esse Né? Que ela Ela é grande, né? Então ela tem que estar Num terreno bem nivelado O nível aqui é um Aqui o nível é outro Isso aqui está o problema A gente poderia nivelar antes Também Mas bom Vai ser uma construção definitiva Né? Tá tão ruim não Também Tá esquema essa pontezinha A gente pode fazer um esquema aqui legal Pra passarela Depois Né? Tá bom Tá bom Vamos fazer assim Vamos aceitar assim Senão a gente vai ser muito perfeccionista Já está bom Já deu um clima de castelo ali atrás Aqui a gente Continua A rua Tá de boas, né? Perfeito Então a gente vai formar o bairro Agora também Aproveitando que A rua Ela oferece Esse esquema de 5% Né? De vendas a mais Pro comércio em volta Então A gente vai aproveitar A rua A rua do mercado Será que isso aqui Tá paralelo? Não tá mesmo Né? Agora sim Esse aqui Tá um pouquinho Mais próximo Vou passar aqui pra ver o que dá Ficou perfeito Ficou perfeito Agora alinhou Agora alinhou Agora ficou showtime Nice Rua do mercado Tá pronta Falta a gente acertar O quarteirão em volta Isso aqui vai seguir a praia Normalmente Essas ruas poderiam Finalizar aqui Mas não A gente pode fazer Um esquema aqui assim Fica até mais Mais legal, né? Vamos criar um bairro Criar um bairro aqui Só que vai ser A ilha toda Vai ser um bairro, né? Dessa vez Vai ser essa ilha toda Vai ser um bairro Por enquanto Eu vou chamar de Cidade Velha Monte Macedo Ah, não Fiz uma besteira Fiz uma besteira Fiz uma besteirinha Isso aqui é Isso aqui é parque Não é distrito Distrito tá aqui Pronto Pronto Tá ótimo Por enquanto Vai ser isso Vai ser a ilha toda, né? Vamos fazer a ilha toda logo Um dos maiores distritos Do Tem uns distritos parecidos, né? Colinas Colinas tá grande Colinas tá grande Barra Pinhal tá grande Mas o distrito Macedo tá bem grande Bem grande Bom Ok Ok A gente falou que ia colocar também A prefeitura aqui, né? Prefeitura Mas o problema é que Bom Vamos pensar nisso depois Vamos pensar nisso depois Vamos fazer aqui uma área organizada Para o comércio Fazer uma área para o comércio Perfeito Nós estamos com uma demanda de comercial Então a gente vai usar essa demanda Aqui é comércio Só que a gente vai fazer uns caminhos Aqui no meio também Para as pessoas andarem Fazer logo de uma vez Primeiro a gente projeta o bairro Depois a gente finaliza, né? Esse bairro vai ter muita gente andando Isso aí Isso aí é um fato As pessoas vão andar nesse bairro Porque A gente vai colocar uma Medida Especial Algumas medidas especiais Primeiro vai se chamar Cidade Velha Cidade Velha Já foi O estilo é europeu Né? Grande novidade E as políticas A gente vai colocar como Cidade Velha Claro Cidade Velha aqui, ó Primeiro Primeiro lugar é isso aqui Cidade Velha Perfeito Então O que que acontece quando ele vira Cidade Velha? Vamos ver de novo Apenas moradores e empresas Podem usar veículos Motorizados nessa área Proíbe tráfego motorizado de outras pessoas Só quem mora aqui É... Pausa Faltou a estrutura, é claro Então isso aqui vai ser uma área De arquitetura europeia É isso? Já com essa nossa atração aqui Que é o... O mercado velho, né? Aqui vai ser tudo comércio Pegando o embalo Comércio de alta Residência de alta Temos que ter parques Temos que ter parques Residência de alta aqui também Temos que ter parques Vamos colocar Vou botar algumas praças também É... Tinha outras construções Uma loja de departamentos Gigantesca, né? Acho que cabe bem aqui também Na área, né? Vai ficar legal, hein? 150 mil Nós temos um milhão Só que a loja de departamentos Vai ser muito prejudicada Pela cidade velha, né? Pelo fato de que aqui É cidade velha Que não... Não pode... Bom, aqui é o cruzamento Não pode ter tráfego De outros veículos Olha o estilo europeu Tá sem luz Vamos trazer uma certa estrutura pra cá Escolas e tal Estradas Vamos fazer uma única aqui Vamos continuar o projeto De uma única Bom Deixa eu botar aqui Tá torto Não vou construir agora aqui não Bom Seria legal É... Cometar um pouquinho Essa mão única, né? Vou fazer assim Vou fazer assim Aqui o sentido é este A gente faz umas estradas aqui Mais normais Perfeito Cidade velha Não chegou a luz ainda Vai chegar agora, né? Temos que ter algumas praças aqui Porque tem muita gente Vai ter muito turista Eu acho que a loja de departamento Cairia bem Naquele estilão que ela está O cinema Não sei se ele cairia bem Prefeitura Prefeitura aqui está perfeito, né? Acho que eu vou botar ela aqui Vou botar ela aqui Está perfeito Um, dois, três, quatro, cinco Cinco Muito no meio, né? Muito no meio assim A gente coloca Ah, ficou bonito E tem a ver com o bairro Tem a ver com o bairro Aqui vai ficar mais Praças e parques também Está ficando legal, hein? Está ficando bem legal E não tem multidão ainda de trânsito Mas, bom Vamos fazer Vamos melhorar Não dá tempo Não dá tempo De a gente fazer isso A gente já começou A cidade velha Não vai parar por aqui Vamos abrir um pouquinho De espaço aqui De repente essas casas Não vão Não vão Não vão Não queria que elas tapassem O visual Se bem que não está tapando muito, não Como é que está a nossa ponte? A gente nem fez a ponte Está aqui De repente sem ponte Não sei Aqui fica bem estranho As pessoas não tem como Tem como subir aqui, né? Tem como subir O fato de ser cidade velha É bom, né? Fica bem vazio Será que estacionamento Fica legal aqui? Só se a gente fizesse Um De repente Estacionamento Para essa área Para essa área aqui Específico Já Não sei Vamos pensar De repente a gente vai colocar Uma decoração Colocar mais estátuas Dessa aqui Do lado Né? Aqui assim Vamos fazer uma decoração legal Aqui está sem luz também ainda Esse comércio Lembrando que a gente vai ter um bônus Com ele As pessoas estão começando a chegar Mas não tem transporte também Eu acho que Para acabar A gente poderia fazer um transporte Mas não A gente pode deixar isso Para o próximo episódio Vamos deixar o transporte Para o próximo episódio Vamos deixar a estrutura Para o próximo episódio E eu quero muito também Saber as dicas e conselhos De vocês Vamos deixar uma área aberta também Tem várias ideias Que estão surgindo agora Olha as pessoas chegando As pessoas estão chegando Os turistas Vão visitar É importante ter um city tour Nessa área Porque as pessoas Querem ir na rua do mercado A gente vai resolver a ponte Bom Então ficou muita coisa Para o nosso próximo episódio Estou aguardando As dicas e conselhos De vocês Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Vamos dar um look final Tem várias bandeiras De países também Não dá para parar né Países europeus Principalmente Estilão bem europeu Combina com o que a gente fez em volta Valeu minha gente Um beijo Um abraço Até a próxima Fui Tchau